E aí pessoal, tamo por cá Só transporta na vaca Mudando de pasto Tirando vaca mojando Vaca parida Tamo por cá, hein Na frente já vai o Bandeiro Ainda aí Hoje o tempo tá baixo Não vai chover muito Hoje Vamos derramar a água Tem uns bezerrinhos novinhos E aqui nós vamos levando A vaca pra criar Mais na porta Da fazenda Porque se deixar criar aqui Por fundo da fazenda a onça Pega o bezerrinho Cuidado Cuidado a vacada do homem Tamo por cá Cuidado, Ed Tchau, tchau